É isso aí rapaziada, estou de volta com mais um vídeo, vou trazer algumas informações do nosso Vitória, beleza? E logo logo vai ter novidades aqui no canal, vou voltar a gravar mostrando o rosto, então fiquem ligados, beleza? O técnico Léo Condé espera mudança de comportamento no Vitória e pretende contar com o Léo Gamalho para a próxima partida. Lembrando que amanhã vou trazer um vídeo falando de outro reforço que vai reforçar o Vitória, um reforço muito importante, além do Léo Gamalho. E no vídeo pré-jogo que eu vou fazer, vou trazer a escalação, todos os retornos, vai ter até a participação do Willis aqui no canal, beleza? Então o técnico do Vitória também espera ter novos reforços para o duelo da próxima segunda-feira, pela 16ª rodada da Série B. O Vitória enfrenta o Vila Nova, fora de casa, um jogo bem difícil. O Léo Condé falou assim, abre aspas, estão assimilando as ideias de forma positiva, fecha aspas. É, Léo Condé, coloca o Diego Torres para jogar, o Dible. Eu esperando um meia de qualidade chegar, nada contra o Johnny Lucas, porque o diretor de futebol falou que ia chegar ao meia, fez um suspense. Aí do nada anuncia o Johnny Lucas. Vitória afirma parceria com o Atlético de Lagoinhas no futebol feminino. Haverá um intercâmbio de jogadoras. Lembra desse cidadão, o lateral direito Cedric, que joga também com o volante. Até vestiu uma vez a camisa 10 do Vitória, eu fiquei louco aqui no canal com isso. Ele foi revelado nas categorias de base do Vitória. Ele é o novo reforço do Mirassol, time do interior paulista, que está disputando a Série B. E lutando ali junto com o Vitória, pelo acesso à Série A, né. É, o jogador de 25 anos, estava no CSA na última temporada. Não, engraçado, nada contra o Cedric, a pessoa Cedric, mas como jogador ele é muito ruim, muito fraco. É, o engraçado foi o Mirassol no post que apresentou o Cedric. Ele falaram assim, que contratou o Cedric, né, o novo reforço. Aí eles colocaram assim, ó. Após, boas passagens por CSA, ABC e Vitória. Que boa passagem, mano. Esse Cedric não jogou nada no Vitória, mano. Pelo amor de Deus. Se você chegou até aqui, você é um mito. Deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações. E comenta bastante, hein. Será que o Pedrinho vai voltar? Queria dar toque, hein. É, o Vitória parece que avançou nas tratativas com o lateral esquerdo do Pedrinho. O Leão espera, sei lá, a contratação do jogador nos próximos dias. A fonte é o mercado do Leão. É, o Pedrinho é bom jogador, mas se ele estiver envolvido naquele B.O. mesmo lá, eu acho que é melhor não, mas se ele for absorvido, né. Seria uma boa, sim, para a lateral esquerda. Comenta aí a opinião de vocês, beleza. Um abraço, até a próxima. E vamos, Leão! E vamos, Leão! E vamos, Leão! E vamos, Leão! Obrigado.